Aleluia Aleluia Com hinos e canhas Aleluia Cantai ao Senhor Um canto novo Cantai ao Senhor De toda a terra Vem dizer para sempre O seu nome Cantai Cantai todos Sua glória Cantai ao Senhor Aleluia Vem dizer O seu nome Aleluia Cantai ao Senhor Aleluia Com hinos e canhas Aleluia Aleluia Deus reina Glorioso Sobre a terra Ele E Ele 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 Que merece, nos traivos diante de sua majestade Cantai ao Senhor, aleluia Vem dizer os seus olhos, aleluia Cantai ao Senhor, aleluia Cantai ao Senhor, aleluia Alegra em seu céu, em sua terra Diante do Senhor, que bem-vindo Ele julga a luz, julga a justiça Livrou a verdade, julga os povos Cantai ao Senhor, aleluia Vem dizer os seus olhos, aleluia Cantai ao Senhor, aleluia Vem dizer os seus olhos, aleluia Amém 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 Amém